Olá, servidores públicos do município de Central estiveram presentes durante a sessão da Câmara de Vereadores para cobrar da Prefeitura da cidade os salários atrasados, referente aos meses de novembro, dezembro de 2020, além do 13º e terço de férias. Nas faixas do protesto, os servidores escreveram Prefeito Renato, cumpra sua palavra de campanha e pague os salários atrasados do servidor. Homem que não honra sua palavra, não merece respeito da sociedade. E em Seabra, na BR-242, os policiais rodoviários federais fiscalizaram o ônibus que vinha de Goiânia, com destino a Salvador. Durante a revista, um dos ocupantes demonstraram um certo incômodo. Posteriormente, ao consultar a bagagem, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha. Os homens confessaram que entregaria droga na capital baiana, no bairro de Pernambués. Os responsáveis presos por tráfico foram encaminhados à delegacia de polícia local. Em Iresê, o prefeito Almovaz anunciou investimentos no bairro São Francisco. Reforma da praça do bairro, cobertura da quadra poliesportiva e a reforma da escola luisiana foram anunciados pelo prefeito ontem, em conjunto com a comunidade. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais um Giro de Notícias pela região de Iresê. Até lá!